Alemark no beat, só pedrada Foi assim DJ Alemark Hoje eu acordei disposto, cheio de cifrão no bolso Eu rezei um pai nosso e pedi proteção Dei um beijo na coroa, deixei algumas folhas Meti o relógio onde ouro e lacrei pros cordão Desci na concessionária, que eu chamo de garagem Pra combinar com os trajes a BM é branca e azul Bate no contato dela, pra mim é a mais bela Que passa na favela e faz bololo Vou acelerar na pista, sentido a zona sul Pra tirar um lazer, rever alguns amigos Quando eu chego na favela, fazemos um zuzum Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquilo, o alemã que tá no toque Eu acordei disposto, cheio de cifrão no bolso Eu rezei um pai nosso e pedi proteção Dei um beijo na coroa, deixei algumas folhas Meti o relógio onde ouro e lacrei nos cordão Descei na concessionária, que eu chamo de garagem Pra combinar com os prajes, a BM é branca e azul Bate no contato dela, pra mim é a mais bela Que passa na favela e faz bololo Vou acelerar na pista, sentido a zona sul Pra tirar um lazer, rever alguns amigos Quando eu chego na favela, fazemos um zum zum Os menores em ver o foguete, quer tirar de giro Os menores em ver o foguete, quer tirar de giro Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, o alemã que tá no toque E aí, quem foi que sai? Jogado caro, só lançamento avaliado em nome Fica tranquila, você tá com o pai do toque